O Fluminense joga hoje contra o Atlético Paranaense, joga no Engenhão. O Fluminense tem um pro, tá bem na defesa, Abelão ajeitou tudo ali, agora no ataque ele tá com uns probleminhas pra escalar o time. O mestre e o aprendiz. Pinheiro defendeu e treinou o Fluminense. Foi técnico do xerife Abel no tricolor. Visitou o velho amigo para desejar boa sorte, num trabalho que começa a decolar. É do Fluminense! Mas hoje a preocupação dos dois ex-zagueiros é com o ataque. O do Fluminense é o segundo menos eficiente do campeonato brasileiro. Quatro gols em seis rodadas e sem Fred na seleção e Rafael Moura suspenso para enfrentar o Atlético Paranaense. Expulso o Rafael Moura! Menos mal que o adversário consegue ser ainda pior. Um gol marcado, um ponto, nem uma vitória até aqui. Porém... O Bahia vem aqui e também tava mal, né? Pegou uma moral, ganhou, chegava fora de novo também do próprio Atlético. Para evitar novas surpresas, não dá pra inventar. Apesar dos muitos coletes, vaga no time só uma. E Abel tinha duas opções. Testou ambas. Ciro, que está regularizado na CBF, leva vantagem. Ou o jovem Matheus Carvalho. Com jogadores de muita mobilidade, como é o Ponca, o Souza, o Marquinhos, e se por acaso o Ciro ou o Matheus, a velocidade aumenta também. Então, em vez de você perder a referência, mas ganha em velocidade. Depois da primeira vitória, Abelão é só otimismo. Mesmo precisando mudar as características do time. Fiquei mais uma vez maravilhado. Imagina então quando o pessoal começar a balançar a rede. Fiquei mais uma vez.